Música Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viajo em pensamento, sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou o escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou ságio feito vidro, sou tão fácil de quebrar Se pensar em meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tigre, o poder de um furacão Mas sou fraco e indefeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos os meus passos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual é o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo, meu medo Você já conhece todos os meus passos Meus passos Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descubri o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração O que vou fazer Se depois O sonho se transforma Em coisa séria E além do meu corpo Meu feliz Eu quis mudar sua vida Quis me entregar Meu coração Mas ela se foi Nem disse seu nome Onde ela está Só vou te esquecer E depois Estou morrendo de saudade Só mais uma vez Faz esse sonho Realidade Se eu não me jeguei Quero cruzar o seu caminho só mais uma vez Não quero mais ficar sozinho Sem você Sem você Sem você Teve orgulho na vida Mas não teve nada Teve Aquela noite Ser feliz Eu quis mudar sua vida Quis me entregar Meu coração Mas ela se foi Quem disse seu nome Onde ela está Oh, oh, oh Vem Estou morrendo de saudade Só mais uma vez Faz esse sonho Realidade Te amo Vem Quero cruzar O seu caminho Só mais uma vez Não quero mais ficar sozinho Não quero mais ficar sozinho Quero cruzar o seu caminho Só mais uma vez Não quero mais ficar sozinho 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 Se você sempre faz de mim O que tem o que tem o que tem que ser Se ao teu lado Se ao teu lado É pelos outros que eu sei Quem você é É pelos outros que eu sei Eu sei de tudo Não quero mais ficar sozinho Não quero mais ficar sozinho Me enganando o meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos os seus passos Me enganando o meu desejo Me enganando o meu desejo Por quantas vezes Me enganando o meu desejo E concordar com tudo Me enganando o meu desejo Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer E nunca mais E nunca mais Mas somos cúmplices Por quantas vezes No mesmo instante Em que teu corpo Toca ao meio Já não existe E nem quero ficar sozinho Só o amor Que por encanto Acontecer E é só assim Que eu perdoo Os teus deslizes E é assim Nosso jeito De viver Em outros braços Tu recolhe As tuas crises Em outras bocas Não consigo Não consigo E é assim O que eu perdoo É assim E é assim E é assim Que eu perdoo Muito obrigado, gente, coração, que prazer, é muita emoção. Muito obrigado, gente, coração, que prazer, é muita emoção. Muito obrigado, gente, coração, que prazer, é muita emoção. Palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço, da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis, guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remasso, precisam de um sonho que os torne refeio. É triste ver esse homem, guerreiro menino, com a barra de seu tempo, por sobre seu sombro. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho, seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra, sem a sua honra, se morre e se mata. Não dá pra ser feliz, guerreiros são pessoas, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso, precisam de um remasso, precisam de um sonho que os torne refeio. É triste ver esse homem, com a barra de seu tempo, por sobre seu sombro. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho, seu sonho é sua vida, e a vida é trabalho. Sem o seu trabalho, sem o seu trabalho, um homem não tem honra, sem a sua honra, se morre e se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Amém. Música Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga, desfechos e ele me dá voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Tenta te combinamos, sem nada em comum, já licença e te amo E amo, e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Tendo um maremato que sai com a de tudo bagunça e a calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá de fora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Vem partir com o dinâmico, sem nada em comum, já licença e te amo E amo, e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça e a calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá de fora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo bagunça e a calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá de fora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chumeira paramos com tudo menos e nos deixar agora Vamos lá Dona da minha cabeça, ela vem com o carnaval Mas toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas vai sentar a diferença Quando ela dança, vamos lá, dança Eu tive, mas não acredita É bonita, é demais Eu tive, mas não acredita É bonita, é bonita demais Fora da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, faz milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto E mesmo faz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueço jamais Eu tive, ela não acredita Eu tive, ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu tive, ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu tive, ela não acredita Dona da minha cabeça Ela vem com o carnaval Mas toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu tive, ela não acredita É demais Eu tive, ela não acredita É demais Eu tive, ela não acredita Eu tive, ela não acredita Eu tive, ela não acredita Eu digo que ela não acredita Quando a saudade bate o coração Pega a velha onde corria o grande amor Não tem conversa de cachaça, bebê Com o amigo do peito, escuro e chororão Quando a saudade bate o coração Pega a velha onde corria o grande amor Não tem conversa de cachaça, bebê Com o amigo do peito, escuro e chororão Seguro e chororão Seguro e chororão Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O carro a pode cerbá Com o amigo do peito, escuro e chororão Com o amigo do peito, escuro e chororão Oaugão, Brasil e chororã Com o amigo do peito, escuro e chororão A senhora do governo o языão Com o amigo do nada Com o amigo do peito, escuro e chororão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal